Seja muito bem-vindo àquela série de tutoriais no qual eu faço vídeo sobre todos os Legends. E se você quer que o seu Legend passe na frente dos outros, nos tutoriais, é só você dar um donate aí embaixo com o valeu nos comentários, beleza? E claro, comentário fixado tem o meu link pras redes sociais porque eu tô criando conteúdo novo pra elas. Então bora lá que a gente vai tá falando da Diana, o servidor do Discord no comentário fixado. Let's go! Seguinte, o que acontece? A combinação de armas é interessante. Ela é uma blaster muito boa, consistente, um arco muito bom, consistente, tem opções boas. Mas em relação ao status, o status da base dela é perfeito, é muito bom, tá? No máximo que você pode querer utilizar é de dano ou até de velocidade, tá bom? Mas eu gosto dela no padrão, eu acho que fica muito bom, não tem muito segredo, tá? Seguinte, vamos começar aqui pelo arco dela. Ela tem coisas bem interessantes, tá? Vamos começar pela Neutralsig, que eu acho que é um dos brilhos que ela tem. Essa Neutralsig aqui, você consegue fazer muita coisa legal, tá? Você consegue pegar muita leitura depois de side light, tá? Side light, aí logo em seguida você vai pra cima do seu oponente e faz isso daqui. Às vezes você consegue pegar dodge, porque se o cara der... Se o cara pular, vamos demonstrar aqui, ó. Ele vai ser pego, tá ligado? Aí, se você fizer no tempo certo, você consegue pegar um dodge up também. Ó. Beleza? Isso daqui é muito bom, é maravilhoso. Então se você joga de Diana, tenha isso em mente, tá? Outra situação legal é caso você dá um side air no seu oponente e ele tem costume de dar jump logo depois de ser acertado. Aqui, ó. Side air. Dá o fisco down air, né? Mas era o side air. Olha só. E tem muita hitbox nessa sig, você pode usar ela tranquilamente, tá ligado? E muitas vezes pode ser complicadinho pro oponente conseguir punir, porque você acaba se mexendo bastante na sig, né? Acaba se afastando dele, provavelmente, né? E se coloca numa posição bem tranquila. E essas são as duas opções, assim, que você pode acabar utilizando mais essa sig. A outra seria pra pegar na plataforma e tal, com mapas que tem uma plataforma que não são muito altas. Aí sim, essa sig entra, beleza? Em relação ao side sig, a side sig, ela é uma sig, assim, muito boa pra dar kill, como todas delas são, tá? Mas ela tem potencial de kill muito bom. Vou mostrar aqui. 130. Muita sig não daria kill com 130, tá? O que acontece é que essa sig, ela tem bastante active frames, então, ela se torna uma sig, ou bem, que assim, faca de dois gumes, tá ligado? 8 ou 80. Ela pode funcionar muito bem com o Gravity Cancel, não dessa maneira que eu fiz, meio burrinho. Aqui, ó, com o Gravity Cancel. Não dessa maneira também. Um pouquinho mais baixo, na altura ali da cabeça do Orion, tá ligado? Aqui, ó, pra você pegar um pouquinho mais a hitbox, como se fosse alongar a hitbox, porque vai pegar pulo dele. E se ele ficar no chão, também vai acertar, tá ligado? Então, é uma opção você utilizar com o Gravity Cancel, eu acho interessante. Porém, é uma sig que eu evito, tá ligado? No máximo, você vai querer utilizar pra pegar leitura, assim. Deixa eu botar o oponente pra dar dodge. Um neutral dodge, por exemplo. Assim, dessa maneira, tá ligado? Você sabe que o seu oponente tem esse costume ruim de dar neutral dodge? Mano, o side sig pega muito bem, tá? Vamos botar ele pra dar dodge pra direita agora. Ó, tá ligado? Aí, se ele dar dodge pra esquerda, por exemplo, dodge out, aí você já fica um pouquinho mais afastado. Só que esse último hit, aqui, ó, o último hit dele, às vezes, pode... Dela, no caso, né? Pode acabar pegando o seu oponente. Mas, se você sabe que o seu oponente vai dar dodge out, dá um chase dodge, dá um dash e chega mais perto. Pra daí, sim, utilizar a side sig, beleza? Agora, se tratando da down sig, essa sig aqui, eu acho ela muito forte. Ela tem muita hitbox aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês, eu até esqueci de ativar. Aqui embaixo, ó. Olha ali. Aqui, ó. Essa área aqui, ó. Isso daqui faz essa sig se tornar muito melhor do que ela poderia ser. Se tivesse só hitbox aqui na frente, beleza? O que acontece é que você vai pegar, muitas vezes, o seu oponente grudado com você. E, muitas dessas vezes, vai ser quando você vai utilizar ela, assim, no cantinho do mapa, tá ligado? Se o seu oponente vem tentar punir você, você dá dodge, desvia do ataque e, logo em seguida, você utiliza a sig. Muitas das vezes, vai ser assim que você vai conseguir um kill com o arco da Diana, tá bom? Porque essa opção é muito forte, beleza? Fora que tem muita force pra uma sig que manda pra baixo, tá? Então, é uma sig que, às vezes, pode garantir um olho que eu, sem você nem perceber, sabe? Mas essas são as situações na qual você vai querer utilizar mais. Quando o seu oponente vai vir pra cima de você, aí você dá um dodge e, logo em seguida, utiliza a sig com o Gravity Cancel. Agora, se tratando das sig de pistola, eu acho que elas têm potencial muito bom. Eu acho que, talvez, não tanto quanto as do arco, porque as do arco acham que elas combinam mais com o kit de ataque fraco do arco, né? Mas, ó, começando pela side sig, ela tem uma coisa interessante que outras blaster não têm, que é um range, né? Uma distância que a gente não consegue alcançar normalmente. Nem com dash e side light a gente consegue alcançar tão longe, tá ligado? Imagina com dash, dash side sig, você consegue pegar o seu plant no susto, que eu acho que é pelo qual essa sig foi feita. Pra pegar o seu plant no susto, tá ligado? Outra situação que você pode acabar utilizando ela é pra voltar pro stage assim, porque muitas vezes o seu oponente não vai esperar que você vai fazer isso, tá ligado? Então, é uma situação bem interessante pra você tá tentando utilizar e ver se o seu oponente cai nesse tipo de coisa. Se ele não cai, já evita, tira isso do seu leque de opções, tá ligado? Mas, enfim, agora, se tratando da down sig, pessoal, ela é uma sig que tem aí seus active frames interessantes, porém nada viável, tá bom, gente? É uma sig que tem muito startup, ela foi até bufada recentemente, mas ela ainda assim tem muito startup e é muito lenta, tá ligado? Ela demora muito pra acabar. É uma sig que dá earn KO, é, ela tem muita força, tá? Mas se você não acertar a sig, não adianta de nada, tá ligado? Ela tem muito, bastante startup frame e ainda assim a sig demora demais, então é uma sig que a gente evita usar e a gente vai, assim, ver quase nunca numa gameplay de Diana e ainda quando a pessoa tenta usar ela erra, porque é uma sig muito fácil de counterar. A gente consegue ver a sig vindo, a gente consegue se posicionar contra a sig e punir ela da melhor maneira possível, então é uma sig que, assim, é a mais ruinzinha entre todas, entre as de arco e as de blaster, é a mais ruinzinha que tá tendo, então evite utilizar essa sig, beleza? No máximo, no máximo, e olha lá, team combo no 2v2. Só que ainda assim é muito demorada pra acabar, tá ligado? Pode ser que o cara ainda chegue e consiga te punir, mesmo que você tenha acertado. Então, é entendido? Agora vamos lá pra neutro sig. Depois eu vou falar uma coisinha sobre a neutro sig de arco que eu esqueci de falar, tá bom? Mas enfim, essa neutro sig aqui, ela é interessante pra você pegar a dodge, tá bom? Depois do side light, depois de um neutro light, ela é bem interessante pra você estar fazendo isso. Só que no geral, ela é uma sig que demora pra você se recuperar, tá? Tanto é que se você fizer aqui, ó, você cai bastante, né? Porque você tem um tempo de recuperação chatinho pra lidar. Então, é uma sig que você vai utilizar mais em situações específicas, não dá pra ficar abusando dessa sig. E normalmente, quando você pega depois de um side light ou um neutro light, pra você fazer leitura, tá bom? Vou botar o dodge pra direita agora, pra gente dar uma olhadinha. Olha só como a gente consegue pegar. Tá ligado? E é uma sig que consegue dar kill muito bem, tá gente? Não é toda neutro sig de blaster que consegue fazer isso. Principalmente nesse ângulo, tá? Então, a gente tem uma, como é que fala? Uma precariedade em sigs que conseguem dar kill que mandam pra cima, né? E é neutro sigs no geral, né? Não necessariamente que manda pra cima. Só que nesse ângulo, a gente não tem quase nenhuma que consegue dar kill tão bem quanto essa da Diana, tá bom? A gente tem a do Reno, que tem pouca force. A gente tem o do Isaiah, que tem pouquíssima hitbox e não tem tanta force. A neutro sig da Ida joga pra baixo. Aí, meu caramba, a neutro sig do Vrax tem pouca force também. A neutro sig do Luci tem pouca force também. Então, a Diana, ela se destaca nessa área, tá ligado? Ela consegue pressionar muito bem depois de um sad light ou de um neutral light, tá bom? Então, em relação à pistola, é isso. E o que eu queria falar sobre o arco, é que você tem outro combo, né? Você pode fazer down light. Down light, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Você pode fazer down light, neutro sig. Tá, assim não vai ser true, beleza? Vai ser true como? Como é que isso daqui vai funcionar sendo true? É quando pega nos últimos frames do down light, tá bom? O seu oponente, por exemplo, tá pulando. Aí você pega aqui bem no último frame certinho. Você consegue fazer isso daqui com poucos frames de dodge window ou até mesmo true, beleza? Ó, eu consegui fazer aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês. É bem específico, tá? Só que assim, é um específico que se você sabe fazer isso, você sabe provocar isso no seu oponente, é muito bom. E muitas vezes, mesmo que isso não saia true, pode ser um pouquinho difícil do oponente conseguir desviar. Porque é poucos dodge window. É poucos dodge window, é fogo, né? É pouco dodge window, tá? Dois, se você faz assim, normal. E pode conseguir fazer até com um dodge window, se você pega o oponente quando ele tá caindo, tá ligado? Então pode ser aí uma situaçãozinha meio chata pro seu oponente lidar. Fora que, mano, isso daqui pega dodge pra caramba, eu já falei pra vocês. Tá ligado? Não dodge neutro, dodge neutro tem muito... Como é que fala? Esqueci o nome, esqueci o nome. Ó, tá ligado? Muito chato isso, muito chato. Mas enfim, pessoal, o que vocês acharam dos tutoriais? Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo Discord na descrição. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele engajamento maroto pra eu poder continuar sério, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.